Dá um recado aí, especial. Recado especial, principalmente pra quem é fã do Leandro Karnal, né? Ele que é um dos maiores palestrantes do Brasil, que já chegou em João Pessoa já, ele já tá aqui, né? É hoje. Sim, é hoje, logo mais. Então, convido a todos pra participar desse grande momento, não só da palestra, mas também de um network, né? Você vai ter várias pessoas lá que você pode estar compartilhando informações, negócios. Então, o Sebrae traz esses momentos, não só da palestra, mas a questão de você poder interagir com colegas, com fornecedores nesse ambiente. Verdade, a gente tem um PTzinho aí. Pra quem não conhece, né? O Karnal, por exemplo, ou quem já é fã dele, vamos ver um pedacinho aí. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas, que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz, ah, o outro professor é fraco. Ótimo, você vai passar fácil e vai ter tempo pra estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou isso na filosofia de má fé, quando eu atribuo ao outro. Por que que você não estudou mais? Minha família não incentivava. Sartre nos diz, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. É, essa frase é incrível, viu? Não importa mesmo. Então, está na hora de todo mundo assumir as regras da sua própria vida. E aí, quem quiser ficar mais por dentro, só assistir essa palestra. Hoje à noite, sete da noite, o Espaço Gospel. O Espaço Gospel, nós temos ainda ingresso disponível. Caso queira, pode acessar o site do Sebrae, também pelo 0800, ou procurar a própria agência do Sebrae. Lá também a gente vai estar com venda de ingressos também. E depois do intervalo, a gente vai sortear um convite, cortesia, pra ver Leandro Karnal, tá bom? Daqui a pouco a gente explica como é que vai ser. Obrigada, Alessandro, mais uma vez. Ó, tchau.